E aí galera, vou postar pra vocês aqui este mood aqui muito louco também, que tá muito bacana Que é o mood que eu vou postar aí com o nome de Ultra Gamer O mood, como vocês podem ver aí, é muito da hora Vocês vejam aí que também a animação dos ícone tá bacaninha também, quadradinho Também legal Animações do ícone O mood está muito louco mesmo Vamos ver se essa bomba de fumaça aqui já acontece Vamos descobrir aqui pra ver o que acontece, como que ele diminui O azulzinho, as cores azuis que vai diminuindo, muito louco o mood E assim por diante, depois o laranja Quem quiser esse mood bacana aqui, é só baixar aí no blog Que vai tá aí, mood Ultra Gamer, beleza galera? Então tá aí Então fui Tchau 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 Tchau